A vacinação contra a covid-19 começou no dia 19 de janeiro em Rondônia, cinco meses depois. O estado vacinou pouco mais de 498 mil pessoas com a primeira dose do imunizante ou com a dose única, conforme dados do Ministério da Saúde. Em Rondônia, apenas dois municípios vacinaram 50% da população. A exemplo, Teixeirópolis e Pimenteira do Oeste. Já o município de Rolim de Moura, até o momento, vacinou com a primeira dose 14.974 e com a segunda dose 5.283. Segundo as informações do Ministério da Saúde, Pimenteiros do Oeste imunizou 54,28%. Teixeirópolis é o município que apresenta maior índice, com 57,54% da população imunizada. Há também municípios que vacinaram menos de 20% da população com a primeira dose ou com dose única, como Cujubim, que imunizou 17,95%. Giparaná é o único município que apresenta a taxa de imunizados com a primeira dose abaixo de 15%, com 12,38%. Rolim de Moura já imunizou, de acordo com as informações, 27,2%. O ranking é feito com base no número de pessoas imunizadas com a primeira ou única dose da vacina divulgado pelo Ministério da Saúde. Os dados do governo federal dependem de cadastro das informações feitos pelos municípios e, por isso, podem divergir dos números informados pelas prefeituras. O número de moradores é uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2020. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, até a última quarta-feira, dia 30, 493.551 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Rondônia, o equivalente a 37,5% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 156.754 pessoas, representando 12,1% de habitantes totalmente vacinados. Com a porcentagem baixa, Rondônia é o quinto estado que menos vacinou no Brasil, à frente apenas de Amapá, Mato Grosso, Roraima e Tocantins.